E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Rizão. Este é mais um episódio de Supreme Holy Ultimate. A campanha tá ficando foda. E aí eu joguei um pouco pra... Porque assim, estamos sem military goods, então tá muito lento o esquema. Eu joguei um pouquinho, vou mostrar pra vocês o que a gente fez. É isso aí que a gente fez, olha isso aqui ó. Tem Pairi... Sou ruim demais pra achar esses... esses bagulho aqui. Racete mano, tá de sacanagem. Vai ter que ir um por um mesmo aqui. É, Mappelônia... É, Off Supply, Battlezone, Theater, Grit... Caraca, aqui. Viu o Empire. Ó, amarelo é Império do Brasil. Brasil. Ó, amarelo. Olha lá. Brasilzão aqui. E Brasil. Ah, Brasil aqui, Brasil aqui e tal. Brasil aqui, Brasil aqui. Basicamente, nós estamos no meio da... Deixa eu mexer nessa porra aqui. Será que eu me mexo direito? Mas, basicamente, nós estamos no meio do... Sim. Indo super bem. Evoluímos. Estamos... É... A gente finalizou aqui, né? A conquista de... A anexação, não. A... A colônia do... Ó, Brasilian Uruguai. Brasilian Argentina. Brasilian Paraguai. Brasilian Bolívia. Brasilian Peru. Então, todos os caras que estavam em guerra com a gente aqui, nós colonizamos. Acabou. Beleza. Nossa economia tá boa, ó. 4 bilhão. A gente tá construindo muitos desses caras aqui, né? De combustível, porque... Combustível não, de petróleo. Porque a gente tá com pouco petróleo. Tá meio... Aí caga todo o nosso lance aqui, porque acaba o Industry Goods. Vamos tentar comprar a Industry Goods falando nisso. Aqui, ó. A... Ainda tá... Não. Vamos ver. Ainda continua... Você vê que... Tirando aqui, vamos pegar o Diplomacia. Ó. Se você for ver, ó. O mundo todo odeia a gente. Com exceção de quem é nossos aliados. Então... Vamos ver os Estados Unidos. Se você vê os Estados Unidos, o mundo todo gosta dos Estados Unidos. Não. Mas, até aí. Foda-se. Quem que é aqui? Romênia. Nossa, Romênia. Ah, o status é ruim. Enfim. A... Nós dominamos. Então, assim, eu fiz alguns jogos pra não ficar muito chato, né? Eu vi que teve alguns episódios que ficaram muito parados, Porque eu fiquei... Então... Aqui na China, Nós tomamos a capital Nanjing. Mas, eles fugiram pra Xangai. Então, ó. Estamos avançando aqui pra Xangai. Já tem uma capital aqui. Mas, essa capital não tá conseguindo bater aqui. Porque não tem visualização. Então, a gente tá avançando pra cá. Eu vou só tentar comprar aqui com a Itália. Ó. Ó a nossa relação com a Itália. Mesmo a gente sendo aliado, Já virou pra cordial. E, ó. A gente tem que tomar cuidado pra isso não acontecer com a Alemanha. Mesmo a gente sendo aliado, A gente tá tendo pouco relacionamento com a Itália. Isso é ruim? Segui a cara. Cadê? Ó, aliado e... Vamos ver se eles vendem. Não. A gente precisa construir logo os recursos pra poder vender pros caras e... Nossa, 10 mil military goods. Olha a grana que ele vai cobrar da gente. Fica vendo. A gente nem quer vender. Aí. Show de bola. Então, a gente botou umas unidades aqui. Essas unidades aqui, elas vão pra... Elas vão vir pra cá. Por que que elas vão vir pra cá? Porque eu acho... Ó. O navio acabou o supply. Porque eu acho que a gente vai ter... Que tomar mais coisa aqui na China. Então, assim. A gente tá tomando bastante coisa na China. Tamo perdendo o consenso que tá surgindo os partizans aí e tal. Mas... Vamos ver aqui. Mas, assim. No final das contas... Não tá de tudo ruim, entendeu? Vamos tentar tomar essa cidade aqui. Não tá de tudo ruim, não. Porque a gente já tomou bastante espaço. Ó. O Japão aqui tá empurrando pra cá. Aqui é nosso. A gente tem que parar de subir. Eu até parei de subir a fronteira pra cá. Aqui são alguns aviões que tão dando suporte pro... Pro Japão. E... Aqui, ó. Umas artilharias nossas aqui. Se eu continuo subindo, eu vou tomando território. Porque o Japão é muito fraco. Então... Não é o que eu quero. Então eu vou pegar esses caras aqui. E vou descer pra cá com eles. Vamos ver que eu quero bater aqui. Aqui. Tá rolando aqui e tal. Beleza. Vamos vir aqui. Ó. Vamos bater em... Em Shunzou. Como a gente tomou muita coisa da... Suzy? Como a gente tomou muita coisa da... De energia, ó. A gente já tá com 240 mil de energia. Já tamo começando a exportar energia. Então foi uma boa a gente ter tomado a... A China. Esses itens da China. A nossa parte de... De... Como é que fala? Nossa parte de pesquisa. Ó. Conseguimos todos. E já estamos aqui, hein. Nós fizemos o primeiro item. Que é o Aerospace Fabrication. Então... Estamos trabalhando pra chegar aqui no... Homem na Lua. Mas o nosso principal objetivo, nesse momento... É esse cara aqui, ó. Cadê? Air Defense Sites. Vai demorar um pouco, mas... Por quê? Mísseis pra defender a nossa... Nossa base. Uma hora ou outra os Estados Unidos vai atacar. Uma hora ou outra os Estados Unidos vai atacar. E quando ele atacar vai foder a gente. Se a gente não conseguir se defender com os mísseis, aviões... Vai dar merda. Vamos continuar os ataques pra cá. E... Eu não sei pra que que serve, tá? Eu nunca construí. Mas a gente pode vir aqui, ó. Build. Militare. A gente tem agora esse cara aqui. Aerospace Engineer. Deve abrir alguma coisa aqui no jogo. Eu não sei o que que abre. Eu vou esperar terminar a nossa construção dos postos de petróleo. Porque essa não custa 50 mil. Industry Goods. E aí depois que terminar... Eu vou colocar esse cara. Bem. Então vamos... Falamos demais já, né? Vamos... Vamos dar um... Vamos dar um trato aqui no... Na China. Movi todos os aviões pra cá, então... Ó. Vamos cair rápido. Bater mais. Opa. É. Tô tomando... Ó. Tá vendo? Vamos tá caindo rápido. Aê. O problema é que a gente tem pouco supply. Então, como a gente tem pouco supply... Ok. Aí. Ó. Vamos bater aqui, só pra... Terminar logo aqui. Ó. Tá caindo, hein? Os aviões são foda, né? Aí, caiu um pouquinho de supply. Aí, agora vai cair. Uma... Aí, lá que é supply, né? Beleza. A... A gente tomou aqui. Vamos pegar a parte de... Vamos entrinxerar aqui em... Nessa cidade. Pra gente se proteger. Vamos pegar nossos aviões. Vamos mandar air patrol aqui. Aqui. Beleza. Ótimo. Aí. Beleza. As nossas... As nossas artilharia tão batendo. Vai cair as duas. Opa. Beleza. Beleza. Aê. E aqui. A gente tá passando rolo compressor nos caras, né? Ainda faltam dezesseis unidades dessas. Opa. Bem, vamos esperar recuperar um pouco o nosso... Air patrol. Air patrol. Bate aqui. Vamos esperar um pouquinho, porque... Aí, daqui a pouco vai tomar, já. Aê. Ok. Bate aqui agora. Aê, tomando. Show. Agora que a gente tomou essa cidade aqui... Vamos pegar os aviões aqui... E vamos pra próxima. Vamos bater aqui nesse cara aqui. Esse cara aqui vem pra cá. Vamos bater aqui. Já tá... Era menor quantidade. Já dá pra cair mais fácil. Legal. Esse aviãozinho vem bonito, né? Ok. Acabou o nosso goods, então tem que esperar a supply. A gente tem umas unidades aqui... Perdidas tem. Essas unidades, eu vou jogá-las pra cá. Cadê? Suzy! Minha cachorra doida. É... Cadê? Não, por quê? Tá. Vamos descarregar elas aqui. Beleza. A gente volta aqui. Pra ver como é que tá. Esses caras aqui tão avançando aqui. Os solitários. Era pra tá aqui, né? Mas... Enfim. Tá muito forte pro... Os caras. Aí. É, tá rolando vários partisãs, mas... Não tô me preocupando com isso, não, porque... A gente... Ó, aqueles caras que a gente mandou atacar aqui. Aí tomamos mais uma cidade. Deixa eu ver se esses caras tem barracks. Não. Vamos vir aqui, vamos entrar e encherar aqui. Vamos esperar um pouquinho. Entrer e encherar pra dar uma recuperada no nosso supply. Assim que fica verdinho aqui, a gente ataca. Ah, ok. Irã e Iêmen. Aí, ó. Já ficou verdinho, já. Beleza. Então, vamos vir aqui. Vamos atacar aqui. Vamos andar aí pra sol. Aê. Percebeu o esquema, né, pessoal? Tem que ficar verdinho. Ficou verdinho. Pau. O que que aconteceu? Ah, Turbo Prototype. Vamos ver o que que esse Turbo Prototype faz. Ah, vamos ver se é uma tecnologia aqui de combate. Turbo Prop Prototype. Vamos ver. Work in design proof of a new turbine engine to drive aircraft propellers and enable research into new aircraft designs. Hum. Ele tem esse Advanced Tuber Propeller. O que que é esse cara aqui? Ah. Ah, legal. Avionics design proof. Avionics design proof a gente já tá. Ah. Entendi. A gente já fez alguma coisa nele, mas não chegamos nesse treinamento aqui, tá vendo? Nesse Sky 30. Aqui a gente tem esses, essas designers, mas a gente não tem o, a tecnologia, né? Mas beleza, não vamos mexer muito, porque nós estamos com duas linhas de design. A gente tá com a linha de design de satélite. Aqui ó, a gente precisa dos satélites e a gente precisa dos antiaéreos. O satélite pra gente cobrir o que que os caras tão fazendo e o antiaéreo pra, pra gente se defender. Tá pra perder uma unidade? O que que esse cara tá fazendo aqui? Nossa, esses dois aqui, então, vão virar farofa, né? Não canta aqui. Suzy. Minha cachorra doida. Vamos esperar agora ficar verdinha aqui. E assim que terminar esse cara aqui, ele vai... A gente vai fazer o assalto final pra Xangai. E eu acho que a China não vai desistir não, viu? Acho que não. Acho que ela vai continuar... Acho que ela vai continuar atacando. Aí, tomamos. Aí, tomamos a cidade. É... Acho que a gente precisa... Trincherar aqui um pouco. Os nossos aviões. Eu acho que a gente tem que dar um air patrol aqui. Pra proteger um pouco a gente. Olha esse garrison aqui enorme, olha. A China tem muito garrison, cara. Vamos ver como é que tá a China aqui, ó. Um milhão e trezentos mil soldados, cara. Tá muito soldado ainda. A gente, olha. Um milhão e trinta e nove mil. O problema é que a gente não tem a nossa máquina de construir. Tá ruim. Ainda falta ainda quinze. Se o Japão tem como vender pra nós aqui. Um pouco de... Industry goods. Ouveja, vamos vender aí. Uh, vai vender. Lindo. Aí sim. Show de bola. Opa, perdemos um Leicester. Onde? Ah. Entre em Xera e Hope for the Best aí embaixo. Vocês são os cabaços. Aí, tá ficando verde. Vamos entre em cheirar... Aqui. Os aviõezinhos nossos. Vamos vir aqui e... Air Patrol aqui em cima de Xangai. Show. Então, o pau tá quebrando aqui. É. Leicester é lá de baixo. Bate aí, vai. Regaça essa artilharia. Aê. Vamos lá. Vamos lá. Arrubar logo essa merda, vai. Arrubar logo essa bosta aqui, porque... Porra. Opa, perdemos a unidade. Perdemos uma artilharia. Ah, cadê nossos aviões? Isso porque eu falei pro... Pro computador mandar ver. Aí, tomamos. Nossa, perdemos mais unidade aqui. Mais artilharia. Esse negócio tá muito aí em cima, né? Aqui que tá o inimigo, né? Tá. Vai, roubar. Aqui. Air Patrol. Sempre, galera, em cima de Air Patrol, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Air Force Productions, hum, aí, we need reinforcements, beleza, ah, ok, ok, vamos entrar e encherar aqui e vamos esperar um pouco, tem que recuperar bem o supply, tá muito rápido, espera um pouco, vamos recuperar a linha de supply, beleza. Os caras tão batendo aqui e tudo mais, vamos pegar nossos aviões e mandar ajudar ali, não, ali não tá batendo não, achei que tava, onde que tá batendo? Ah, ali em cima, aqui em cima, Air Patrol, que beleza, Ah, isso aqui é uma cidade? É, aqui também é uma cidade, aqui, vamos bater aqui, ah, o que que é aqui? Ah, as capitais, mas não dá pra bater aqui. Bem, é, fizemos bastante coisa, vamos só ver o que que esse Air 43 aí, o Air Force 43, o que que ele, Air Force Production 43? Ah, tá. Ah, fight plan design improvements, é, nada muito, esse cara vai permitir militar, ó, Viking Class, ah, patrulha, os transportes, jet engine, orbital launch pad, ó, demora, hein? Guided, isso aqui é legal, porque ele vai aumentar em 50% a quantidade das nossas usinas, então se a gente tá hoje, por exemplo, com 240, ele vai aumentar em mais 120, que é uma boa. Vamos ver quanto que falta aqui, 14. Beleza. Isso aí, galera, a gente vai encerrar esse episódio por aqui, e se tá gostando, dá curte, joinha, comenta, que é nóis, e próximo episódio, Brutalidade. Grande abraço.